Marinho, me diga uma coisa, me conte a verdade, você interfere ou tem vontade de interferir na escalação da seleção? Não, não, eu sou, olha... Conte a verdade! Maurinho, eu seria, além de, vamos dizer, seria uma atitude, vamos dizer, uma atitude primeiro de intromissão. Eu delego, como eu fazia no governo, eu faço na Confederação Brasileira de Futebol. Eu delego totalmente a Maurinho. Lembro que você discorde da escalação. Eu posso discordar, mas após, podemos, vamos dizer, bater um papo. Mas jamais, jamais duas coisas eu farei. Insinuar a convocação de jogador e muito menos escalar, porque a responsabilidade será total do técnico. Veja bem, eu falo singular, hein? Eu não uso plural. Nós chamamos um técnico campeão do mundo. Um técnico com credibilidade no Brasil e no exterior, que é o Luiz Felipe Escolari. Como coordenador dessa seleção, nós chamamos o Parreira, que também é campeão do mundo. Então, eu posso garantir a você e garantir também ao povo brasileiro, de que nós procuramos dar à seleção brasileira os melhores, com comprovada experiência, com a conquista de títulos. E uma experiência que não se restringe apenas no nosso país. Uma experiência que vai além das fronteiras do Brasil. Tanto o Parreira, como o Luiz Felipe Escolari, treinaram equipes de fora e seleções estrangeiras. Então, são homens de uma... Sobre experiência. Olha, experiência confirmada. Porque muitas vezes a pessoa é experiente, mas nunca a experiência é vencedora. Com os dois, os dois são vencedores. Com os dois, os dois são vencedores.